Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Cerca de duas mil famílias seguem fora de casa aqui no estado devido a cheia dos rios. A Defesa Civil deve enviar nesta semana cestas básicas para a fronteira oeste e a região central. A região da fronteira é a mais afetada do estado. Em Barra do Quaraí, Itaqui, Uruguaiana e Alegrete, dezenas de bairros estão debaixo d'água e famílias tiveram que sair de casa e ir para abrigos temporários ou para residências de familiares. O nível do rio Uruguai está 6 metros e 18 centímetros acima do normal, que é de 5 metros. A Defesa Civil monitora a situação dos rios e das famílias desabrigadas. No final de semana, a presidente Dilma Rousseff sobrevoou as áreas alagadas pela cheia e anunciou a liberação do FGTS para quem perdeu a casa por causa do mau tempo. Ela informou ainda que o governo federal deve enviar nesta semana 4 mil kits de higiene para os atingidos. E em Cachoeira do Sul, no centro do estado, a situação também é complicada. A população está sem água desde ontem e ainda não há previsão de retorno no abastecimento. O rio Jacuí, que passa pela cidade, já marca 25 metros e 55 centímetros. O nível normal é de 18 metros. Além da falta de água, a ponte que dá acesso à Cachoeira do Sul, para quem vem de Porto Alegre, está interditada. A força das águas levou dois pilares da ponte do Castanino e a estrutura já começa a ceder. Detalhes com a reportagem da TV Cachoeira. A ponte do Castanino, que fica entre a localidade de Porteira 7 e a ponte do Fandango, foi interditada na tarde de ontem pela Defesa Civil e pelo DENIT. E, por enquanto, não tem previsão de liberação até que se tenha uma avaliação definitiva. O fato é que dois pilares que sustentam a ponte foram levados pela força das águas por volta de duas horas da tarde de ontem e exigiu esforço de vários setores para que nenhum acidente acontecesse. E o que todos já esperavam ontem à tarde acabou acontecendo hoje pela manhã. Parte da cabeceira da ponte cedeu e foi levada pela força das águas. Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Guarda Municipal, Exército, além de secretários municipais e o prefeito Neiron Viegas, estiveram acompanhando todo o processo de interdição e já buscam uma solução para o caso. O fato é que o principal acesso à Cachoeira do Sul está interditado e isso vai causar problemas para quem chega ou sai do município. A melhor opção para quem chega à cidade de Cachoeira do Sul é usar a BR-290 entrando em Pantano Grande e seguir sentido a Rio Parto e chegar à Cachoeira do Sul passando por Candelária e Novo Cabrais. Quem usa o transporte intermunicipal até Porto Alegre, por exemplo, terá de se programar para aumentar em aproximadamente duas horas a viagem, já que com a interdição da BR-153, o trajeto será feito via cidade de Santa Cruz do Sul. O sol aparece entre nuvens em boa parte do estado nesta segunda-feira. É o caso de Porto Alegre, onde a máxima atinge os 31 graus. Em Novo Hamburgo, há chance de chuva fraca. Os termômetros marcam 32 a tarde. Tempo instável no litoral norte. Faz 28 graus em Tramandaí. O patrulheiro da Brigada Militar, Bernardo Dornelis Rodrigues, de 23 anos, morreu atropelado nesta segunda-feira, quando atendia uma ocorrência na RS-118, em Viamão, na região metropolitana. Motorista de um Prisma que ia para Gravataí teria perdido o controle do veículo, trafegando pelo acostamento. Apesar deste e outros acidentes, as autoridades na área do trânsito ressaltam que o número de mortes diminuiu neste feriadão de Natal e ao longo do ano, na comparação com 2014. Ruas e avenidas com pouco movimento no início da manhã na capital mostravam que muitos porto-alegrenses que deixaram a cidade para o feriado de Natal ainda não haviam retornado. Quem chegou pela estação rodoviária também encontrou tranquilidade. O movimento está tranquilo na estrada, não achei muito movimentado. Aqui está calmo, a entrada ali da castelo, da ponte, para cá está bem calmo. A administração da rodoviária estima que dos 55 mil passageiros que deixaram Porto Alegre de ônibus, apenas 35 ou 40 mil retornem antes do ano novo. Após Natal, as pessoas já ficam nas suas bases, tanto no nosso interior do estado como no nosso litoral gaúcho. Então, já diminui o movimento, tanto na cidade como aqui na rodoviária. O retorno ao Porto Alegre pela freeway também foi tranquilo. No início da manhã, passavam pela rodovia 30 veículos por minuto no sentido litoral capital. O fluxo é considerado normal para uma manhã de segunda-feira. O movimento era intenso, mas sem pontos de lentidão. Até as 9 horas da manhã, aproximadamente 40 mil veículos tinham retornado para a capital e região metropolitana. O pico foi no domingo, às 7 horas da noite, com 58 veículos por minuto nos pontos monitorados pela concessionária. Nos cinco dias do feriado, cinco pessoas morreram e 160 acidentes foram registrados nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Chuvas contribuíram, imaginamos, para o movimento ser um pouco menor. Os acidentes também não foram muitos, em torno de 160 em cinco dias. Nas rodovias estaduais, aconteceram 684 acidentes com 11 vítimas fatais. No feriado do ano passado, foram 20 mortes. O assessor da diretoria institucional do DETRAN lamentou a perda de um integrante do comando rodoviário estadual nessa madrugada. O que nós sabemos é que o condutor que cometeu este acidente, ele foi submetido ao teste do etilômetro e ele não havia ingerido bebida alcoólica, mas realmente estamos impactados com esta perda no dia de hoje. Tivemos até 30 de novembro uma redução de 17% no número de acidentes e 15% no número de mortes. Quem quiser comprar passagens de ônibus em Porto Alegre para passar o Réveillon no litoral norte ou mesmo em outras regiões, deve se apressar. Para Pinhal e Cidreira, por exemplo, alguns horários já estão esgotados nos dias 30 e 31. As praias são os destinos mais procurados pelos moradores da capital neste período. Para atender a demanda, serão colocados 500 horários extras, 75% deles em função do número de viajantes que desejam partir rumo ao litoral norte. 60 mil pessoas devem deixar Porto Alegre de ônibus, segundo a estimativa da direção da rodoviária. Porto Alegre aposta na atividade esportiva para combater a criminalidade e a evasão escolar na juventude. A Prefeitura de Porto Alegre cede terrenos para o Estado construir dois novos centros da juventude nos bairros Medianeira e Restinga. O objetivo é reduzir a criminalidade infanto-juvenil e combater a evasão escolar através de atividades esportivas, de educação, cultural e lazer. Os centros também vão investir na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Vamos continuar falando aí sobre a questão do ensino, porque mal terminaram as aulas, muitos pais já estão pensando aí na compra do material escolar, uma das preocupações aí do começo do ano, 2016, uma despesa que apesar de prevista, pesa aí no orçamento familiar. Cauê Vieira, coordenador do PROCON Porto Alegre, vai dar agora algumas dicas aí, conversar conosco para comprar esses itens sem desperdiçar. Boa tarde, Cauê, tudo bem novamente? Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui, tirando dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de mais um tema importante na defesa do consumidor. Com certeza. Bom, a questão dos pais, eles precisam comprar, as escolas, eles indicam os locais onde compraram o material escolar, isso é permitido? Não, não é permitido indicar um local exclusivo para a compra dos materiais escolares ou até de uniforme dos filhos. O que é permitido às escolas orientarem os pais quais as melhores redes que tenham esses produtos à disposição e também em quantidade suficiente para atender toda a demanda que essa época exige. Mas é fundamental que o nosso telespectador, que o consumidor porto-alegrense saiba, não é legal qualquer indicação por parte da escola de exclusividade de fornecimento de material escolar em função deste período, justamente para que os pais tenham a possibilidade de realizar as suas pesquisas e comprar o material naquele fornecedor que melhor lhe aprovê. Sim. E na lista, por exemplo, pode ser feito, por exemplo, pode ser feito um pedido de utilizar material de uso escolar, de uso coletivo, por exemplo, isso também pode ser realizado para a escola? Não. Isso já estava previsto, essa proibição de material de uso coletivo na lista escolar desde 1990, eu concordo com a Defesa do Consumidor, mas em 2013 o legislador nacional preferiu editar uma nova legislação que estabelece exatamente a proibição de materiais de uso coletivo nas listas de material escolar na época de renovação de matrícula. Justamente em função das escolas muitas vezes estarem repassando aos pais um custo que é inerente da própria escola e que já está sendo cobrado dos pais na mensalidade. Material de limpeza, material de uso coletivo, material de utilização por todos os alunos da sala de aula, isso é responsabilidade exclusiva da escola e não pode ser repassado aos pais. Não pode. Não pode. Por exemplo, material, as escolas podem também pedir marcas? Não, não pode. A escola tem que encaminhar a lista aos pais da maneira mais genérica possível, justamente para que os pais possam buscar a marca que melhor lhe agrade, que tenha a melhor relação custo-benefício. O que a escola pode passar é um quantitativo daquele material que vai ser utilizado e uma indicação do porquê que aquele material será utilizado. Daí sim os pais podem verificar qual a marca que melhor cabe no seu orçamento e também na sua preferência. Sim. Bom, a questão de livros agora. A escola, a instituição escolar, ela pode, por exemplo, negar que o aluno não reutilize um livro passado? Isso pode ser realizado? Não, ela não pode impedir que o aluno reutilize, por exemplo, o livro do seu irmão, do primo, até do vizinho que já tenha utilizado. O que a escola pode fazer é impor aos pais a utilização de determinado tipo de material escolar. E quando a gente fala em posição não é pela força, sim pelo convencimento. Olha, a minha linha didática exige que eu utilize tal material didático. Consequentemente, eu preciso que o aluno utilize este livro. Agora, ele não pode dizer, olha, eu quero que utilize este livro que só eu vendo. Ou eu quero que utilize este livro que você só pode comprar na livraria tal. Ele pode indicar qual o material da sua preferência, desde que seja dado aos pais a oportunidade de fazer essa compra onde melhor lhe agradar. Bom, tu disseste da questão que o pai, os pais, não são obrigados a comprar o uniforme nas lojas determinadas pela escola. Mas a escola pode vender o uniforme e o pai pode comprar esse, é tranquilo, isso não há problema. Isso, na realidade, é uma grande confusão que existe porque grande parte dos estabelecimentos comerciais não tem nem alvará para realizar venda de material didático ou de uniforme. O que a escola pode fazer é orientar os pais, olha, como o uniforme tem uma peculiaridade, como muitas vezes ele carrega a marca, a logomarca daquela escola e existe uma questão de direito empresarial por trás disso, ela pode indicar qual o fabricante ou qual o estabelecimento que faz aquele material escolar. Mas somente em casos onde haja a logomarca daquela escola que tenha algum tipo de proteção. Uniformes genéricos, camiseta branca, calça preta, não pode fazer esse tipo de indicação. E a venda de material escolar e de uniforme dentro do estabelecimento comercial, na realidade, muitas vezes acaba sendo interpretado pelo órgão de defesa do consumidor como uma venda casada, porque não é dado ao cidadão, ao consumidor, ao pai, a oportunidade de buscar um outro fornecedor. Se aquela escola tem uma livraria dela que faz esse tipo de serviço, ok, ela pode vender desde que não seja também com essa característica de exclusividade. E o reajuste, qual é o reajuste permitido agora na questão da mensalidade? Houve um reajuste permitido? Não, não existe um percentual pré-estabelecido em relação a isso, porque as escolas têm a sua autonomia para definir o seu posicionamento mercadológico. Se vai fazer um repasse integral da inflação, se tem um aumento aos professores, enfim. A composição de custos é muito inerente a cada estabelecimento comercial. Então, justamente em função disso, nós fazemos uma análise pontual em cima das reclamações que nos são apresentadas, para daí verificar se existe, naquele caso específico, algum tipo de abusividade. Se levar algum abusivo na questão da escola, não existe o mínimo, não existe o máximo, vai ter que se fazer uma análise a respeito. Exatamente. Como em todas as verificações de preço que o Procon Porto Alegre faz, ele não faz a análise efetiva do valor em si, mas sim da conduta. Se aquele aumento foi exacerbado e aquela comunicação do aumento foi feita de maneira irregular ao consumidor, ao cidadão, aí sim atrai a competência do Procon Municipal. Agora, se o aumento é feito de maneira transparente e o cidadão tem condições de analisar se aquele aumento efetivamente é justo ou não, aí é uma questão mercadológica que tem que ser verificada entre o pai e a direção da escola. Cauê Vieira, coordenador do Procon aqui de Porto Alegre, novamente conosco aqui no Canal Aberto, dando dicas e tirando dúvidas a respeito, principalmente, da questão do consumidor, direito do consumidor. Cauê, novamente, obrigado pela sua gentileza e sua atenção conosco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. Além do Zão, o Zão, o Zão, o Zão, o Zão. Além dos aumentos registrados em 2015 na conta de luz, que somam mais de 50%, os consumidores gaúchos sentirão o impacto de mais um reajuste no início de 2016. Em janeiro, começa a valer a elevação da alíquota de ICMS na energia elétrica. Os valores devem ficar, em média, 7% mais caros. Para evitar impactos maiores no orçamento doméstico, os gaúchos têm apostado na redução do consumo, como nos mostra a reportagem da TV Cachoeira. Aumentos na tarifa da energia elétrica têm sido muito frequentes nos últimos tempos, coisa que, para os consumidores, está sendo difícil de digerir. E, em pleno final de ano, saber que começará 2016 pagando ainda mais indigna muita gente. Bom, acho um absurdo, né? O salário já é pouco. Quem paga aluguel ainda mais é energia elétrica, água, luz. Eu acho um absurdo isso. Aumenta. Fazer o quê? Tudo está aumentando. O que vai fazer? Cada vez vai diminuir a comida. É ruim, né? Eu penso que está aumentando tudo e a gente não sabe onde é que vai parar. O reajuste sobre a tarifa de energia elétrica já era do conhecimento dos consumidores desde o mês de setembro, quando os deputados gaúchos aprovaram o aumento na alíquota de ICMS sobre a energia elétrica. A medida integrou o pacote de aumento de ICMS sobre produtos e serviços proposta pelo governo do Estado como forma de tentar atenuar a crise financeira do Estado. As alíquotas de imposto sobre comércio de mercadorias e serviços de energia elétrica a partir de janeiro ficarão assim. Residencial acima de 50 kW de 25% para 30, comercial de 25% sobe para 30%, industrial sobe de 17% para 18%. Quase todas as categorias de clientes serão atingidas pelo reajuste, exceto as residências que consomem até 50 kW e clientes rurais. Com os sucessivos aumentos, os consumidores adquirem novos hábitos para reduzir o consumo e tentar manter a conta com valor, no mínimo, estabilizado. Tem que economizar, né? Tem que apagar as luzes cedo, tem que desligar as coisas da tomada. Quando desliga a televisão, desligar a tomada. Economizar ao máximo. Banho rápido para não gastar muita luz. Sai de uma peça, apaga, vai para outra, apaga. A gente vai controlando os aparelhos, também a gente controla tudo. Consegui reduzir já uns 100 kW na minha casa, pois que subiu a energia. Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana, na fronteira oeste. A tarde vai ser quente, faz 34 graus. Em São Borja, previsão de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. A máxima chega aos 31. Muitas nuvens em Alegrete e temperatura de 33 graus à tarde. Veja daqui a pouco. Ao contrário de outros setores da economia, a agricultura fecha 2015 com recordes. Em instantes, pesquisa aponta Campo Bom, no Vale dos Sinos, como uma das melhores cidades do Estado para se viver. Muitas nuvens, pesquisa aponta Campo Bom, no Vale dos Sinos, como uma das melhores cidades do Estado para se viver. Muitas nuvens, pesquisa aponta Campo Bom, no Vale dos Sinos, como uma das melhores cidades do Estado para se viver. Muitas nuvens, pesquisa aponta Campo Bom, no Vale dos Sinos, como uma das melhores cidades do Estado para se viver. Muitas nuvens, pesquisa aponta Campo Bom, no Vale dos Sinos, como uma das melhores cidades do Estado para se viver. Segunda-feira de instabilidade em Santa Cruz do Sul, no centro do Estado. A máxima chega aos 32 graus. Em Santa Maria, a máxima atinge os 33 à tarde. O sol aparece entre nuvens. Variação de nebulosidade em Cachoeira do Sul, faz 32 graus. Desde o dia 22, Porto Alegre está em alerta epidemiológico para as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika vírus e febre chikungunya. Com um número maior de pessoas viajando, aumenta a possibilidade de alguém retornar à cidade infectado por um desses vírus. Por esta razão, é preciso estar atento aos sintomas das três doenças e redobrar a atenção com os criadouros dos mosquitos. Hoje de manhã, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre realizou a aplicação de inseticida em diversas ruas do bairro Cristal. A ação foi marcada após a confirmação de um caso importado de dengue na região. O paciente viajou ao Recife, onde foi infectado. Quem vai viajar no feriado deve prestar atenção para não deixar para trás focos de proliferação do Aedes aegypti. Qualquer quantidade de água limpa acumulada a céu aberto, como pratinhos de vaso de plantas, pneus ou garrafas, pode se tornar um criadouro. Em 2015, Porto Alegre registrou 76 casos de dengue, 59 importados e 17 autóctones. Sete suspeitas de infecção por zika vírus e uma por chikungunya estão em investigação. Final de ano e um alerta se repete. Os estoques dos bancos de sangue precisam de reforço. O consumo excessivo de álcool durante as festas faz crescer o número de acidentes de trânsito e com fogos de artifício, o que aumenta a demanda por sangue nos hospitais. O pronto-socorro de Porto Alegre, que atende boa parte das vítimas de acidentes na Grande Porto Alegre, manterá a unidade de coleta e transfusão, funcionando inclusive no dia 31 de dezembro. Podem doar sangue pessoas entre 18 e 65 anos com mais de 50 quilos e que estejam em bom estado de saúde. O doador não pode ter ingerido álcool nas últimas 12 horas e também deve deixar de fumar duas horas antes da doação. A central de coleta do HPS funciona na rua Venâncio Aires, 1116, segundo andar. É preciso apresentar um dos seguintes documentos com foto. Carteira de identidade, profissional, habilitação ou passaporte. A comunidade de Tapes, na Costa Doce do Estado, se mobilizou para reequipar o Hospital da Cidade. O Hospital Nossa Senhora do Carmo inaugurou uma nova sala de procedimento ambulatorial. O espaço foi recuperado e mobiliado com recursos arrecadados pelo Rotary Club de Tapes. Além da sala, foi doado um oxímetro de pulso, aparelho para medir a oxigenação do sangue. As melhorias vão servir para o atendimento e triagem de pacientes e para a realização de pequenos procedimentos ambulatoriais, para os pacientes internados ou para casos de emergência. O nosso assunto agora é a economia, mais precisamente aqui do Estado. Responsável por quase 40% da economia do Estado aqui do Rio Grande do Sul, o setor agropecuário comemora mais um ano positivo. Semana passada foi apresentado o balanço de 2015. E mais uma vez, o Rio Grande do Sul registrou safra recorde de grãos, 32 milhões de toneladas. O secretário Hernani Polo já fez uma projeção de safra para o ano que vem, em torno de 30 milhões de toneladas. Mas este número pode ser maior, segundo ele, se o clima for favorável. Mais uma vez, a soja deve alavancar a produção gaúcha de grãos, com a perspectiva de uma colheita de 15 milhões de toneladas. Diante do cenário, do atraso um pouco do plantio do arroz, em função do excesso de chuvas, talvez da diminuição de investimentos em tecnologia, na implantação das culturas, por causa do alto custo de produção, isso também pode trazer algum impacto na redução da produtividade. Mas a nossa torcida é que a gente possa colher o maior volume possível, porque isso é bom para o produtor e também para o Estado. Na coletiva, também foram reveladas as projeções para outras culturas importantes para o Estado. O milho tem uma estimativa de produção de 4 milhões e 400 mil toneladas. O arroz, de 8 milhões de toneladas. Já o trigo, deverá colher 1 milhão e meio de toneladas. Este cereal, aliás, foi um dos mais afetados pelo clima em 2015, destaca o secretário. Tivemos algumas interpéries, principalmente relacionadas ao clima, que afetaram a produção de inverno do trigo, que foi muito danificada pelos fatores climáticos, de excesso de chuvas. Tivemos problemas de jada e granizo que afetaram também lavouras de milho, produção de tabaco. A Secretaria de Agricultura vai lançar o programa de reestruturação da pecuária gaúcha. O projeto tem o objetivo de aumentar o rebanho bovino de corte, que atualmente tem mais de 14 milhões de cabeças. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, avaliou a qualidade de vida de todos os municípios brasileiros. E a cidade de Campo Bom, na região do Vale do Sino, se destacou. O município ficou na posição 79 no ranking que aponta as melhores cidades do país para se viver. Detalhes na reportagem da TV Fevale. O que faz de uma cidade um bom lugar para se viver? É um ambiente agradável, as pessoas ou, quem sabe, um local para passear e andar de bicicleta? O Índice de Desenvolvimento Municipal da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, avalia três áreas. Saúde, educação, emprego e renda. Usando notas de 0 a 1, a média nacional foi de 0,74. Campo Bom superou esses números, atingindo na avaliação a nota 0,85, com o critério saúde se destacando. Segundo o secretário, mais de 27% da verba municipal de 2015 foi investida em saúde, o que corresponde a 41 milhões 392 mil reais. Nós temos hoje 12 equipes de estratégia de saúde de família e estamos prevendo a inclusão de mais quatro. Duas equipes já foram encaminhadas à documentação e tem mais duas que surgirão ao correr dos próximos meses. Não é a primeira vez que Campo Bom se destaca na educação. São 43 escolas e 10 mil alunos e uma taxa de reprovação que não chega a 1%, segundo a secretária de Educação e Cultura. Acho que muita coisa evoluiu assim como o mundo evoluiu, né? E a educação não pode ser diferente. Então, nos últimos sete anos houve toda uma evolução na rede de ensino. Acho que com projetos bem estruturados como o Acolher, projetos Sonhação, mas acho que o grande diferencial de Campo Bom continua sendo ainda o trabalho competente que os professores desenvolvem em sala de aula. Acho que essa é a grande diferença. A cidade ainda estimula 2.824 microempreendedores. Grande parte da agricultura familiar de Campo Bom é consumida nas escolas do município. 35% da agricultura é usado na merenda escolar. E também nós temos um espaço onde é o espaço do agricultor, onde eles fazem feirinha todos os sábados de manhã. Campo Bom é o melhor lugar para se morar entre as 50 cidades dos Vales dos Sinos, Caí, Paranhana e da Serra Gaúcha, segundo o índice Firjan. Mas o que faz no município um lugar agradável para os seus 65 mil habitantes? Nossa cidade hoje em dia, o que tinha que ir para melhorar era o hospital, né? Hoje em dia já tem a UTI e tudo. Para mim é uma cidade maravilhosa. Olha, eu gosto de tudo, né? Porque eu nasci aqui, me criei aqui e acompanhei o desenvolvimento da cidade, né? E se fosse para eu morar em outro lugar eu não gostaria. O dia começou com temperatura de 19 graus em Caxias do Sul, na Serra. Há previsão de pancadas entre a tarde e a noite. Em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, há possibilidade de trovoadas. Os termômetros ficam na marca dos 30. E Juí, no Noroeste, tem risco de chuva forte. Máxima de 31 graus. Máxima de 31 graus. Veja a seguir, um ano novo de transformação. Histórias de usuários de drogas e recuperação que buscam vida nova em 2016. E também, Museu de Arte do Rio Grande do Sul expõe obras do artista plástico Juarez Machado. E aí E aí O Rio Esporte continua sendo o assunto aqui no Canal Aberto Com ele, Farid Germano Filho Boa tarde, Farid Boa tarde, Marcelo Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto Muito obrigado pela audiência 2016 nem começou Mas as inscrições para o Circuito Sesc de Corrida já estão abertas Serão 13 etapas classificatórias ao longo do ano Até a final estadual que acontece sempre aqui na capital Porto Alegre A primeira prova será realizada em Atlântida Sul No dia 13 de fevereiro Às seis e meia da tarde A saída acontecerá em frente à Casa de Verão Sesc Na Avenida Beira Mar As inscrições devem ser feitas pelo site www.sesc.rs.com.br Barra circuito de corridas A corrida é dividida nas categorias infantil e adulto A partir sempre dos 16 anos No canal aberto estamos recebendo André Damasceno Um dos mais conhecidos Um dos mais solicitados e requisitados humoristas desse país Tudo bem André? Boa tarde Tudo bom Beleza? Farid, uma alegria estar aqui contigo Falando de esporte Falando desse ano É Que está terminando, né? Que bom, né? Eu estou indo para Torres agora Depois de amanhã Passar o final do ano lá Sim E já me preparando para o Porto Verão Alegre Que já vai bombar É, fazer André Damasceno 30 anos de humor Olha como eu estou ficando velho Farid 30 anos de humor 30 anos de humor Que loucura, né? Eu já vou fazer E aí no espetáculo Eu vou contar a história toda Desde o Magro do Bom Sala de Aula Sim As duas entradas na Globo A minha ida para a Record Na época da Escolhendo o Barulho E contar causos verídicos lá Daquela turba toda de maluco Lá, Júlio do Guibeiro O mestre Chico Anísio Todo mundo, né? Grande Chico Anísio Que falta faz o Chico, né? No humor do Brasil Nós estávamos falando antes ali O Bruno Mazel Filho do Chico, com o Alcione Incorporou o professor Raimundo Impressionante Que é igual, né? É Que é igual o pai Esse dia ele deu uma entrevista na rádio O cara perguntou Bruno, faz o professor Raimundo? Ele falou Não, mas eu não faço o professor Raimundo Mas tu não faz a voz Não, não É que na hora de gravar Na hora de gravar Sai a voz do meu pai Pô, olha que loucura, cara Acho que o Chico baixa nele ali É, meia Que não é o Chico Xavier Mas o Chico Anísio É, o Chico Xavier É o Chico Anísio Porque o Chico Tinha 211 personagens O único que ele fazia Que era ele O negócio é o seguinte Amanhã mesmo Eu vou lá pegar as mamas Qual é? Era a voz do Chico Anísio A voz do Chico Anísio Era a voz do Chico Anísio Seu Raimundo, seu fulano Já era uma forçação Já era uma força Já forçava Seu Mago do Bova É, verdade Há bons tempos André André, não Aproveitar Eu queria saber Do presidente Lula Do ex-presidente Lula Como é que está a situação Do país, presidente? Eu vou dizer para vocês Gente, que A situação Farid Nunca teve tão boa Isso como nunca Nunca em nenhum momento Da história Desse país Nós tivemos uma situação Tão boa Tão positiva Com possibilidade De melhorar o ano que vem Melhorar o ano que vem? Melhorar Eu tenho a certeza absoluta De 102 Eu não entendo Muito de matemática Farid Mas a probabilidade De melhorar É 102,47% De chance De melhorar tudo É um negócio maravilhoso Nós estamos vivendo Mas está bom agora? Mas está bom não Está ótimo Mas como? Só para o senhor Mas Farid Parece que você está no mundo da lua Perguntar para mim se está bom Mas não está mais do que bom Nós somos campeão brasileiro Farid O Corinthians é campeão brasileiro Com possibilidade De ganhar libertadores E nós disputar O campeonato mundial Quer dizer Vai melhorar ainda mais O ano que vem E você não consegue enxergar isso? Mas que barro Pelo amor de Deus É só assim mesmo Né, presidente? Muito bom É, muito bom Muito bom Eu vou ouvir Você está pensando assim Ó, coitado Farid O Lula vai enlouquecer O Farid Já enlouquece todo dia Mas um pouco a mais É uma loucurinha maior Uma loucurinha maior Não tem problema nenhum Né Maravilha Agora Até para homenagear O nosso querido Paulo Santana Que está já se recuperando Já se recuperando Graças a Deus Está muito bem Santana e o Grêmio Vai ganhar libertadores O ano que vem? É impressionante Eu vou dizer um negócio Para vocês Gente Eu Agora Saí do hospital Venci Mais essa Eu fiquei Uma espécie de segunda divisão Da minha vida particular Farid Aí eu saí da segunda divisão Eu estou na primeira A primeira divisão É a minha casa Farid O Grêmio Não tem time Para ser campeão Da Libertadores O Grêmio não tem time Para ser vice-campeão Tanto é que foi o terceiro lugar Então eu vou torcer Para o Grêmio Sei lá Passar da primeira fase Chegar na semifinal Mais do que isso Ele não vai conseguir E a gente fica Tranquilo Que não vai acontecer Com o Grêmio O que aconteceu Com o Inter Não tem como O Grêmio não ir Disputar O campeonato mundial Aparecendo Um Mazembe Na vida do Grêmio O Grêmio não tem Mazembe A gente cai antes Aproveitar esse pessoal Do sala de razão Porque agora mudou Todo o sala O Lauro Tu lançasse um livro Agora Tu está vendo Eu e o Santana Se recuperando Daqui a pouco Puxa o Kenny De novo Sai um sala alternativo Olha gente Brincadeira Brincadeiraço Grande Farid Germano Filho e tal Eu vou dizer o seguinte Eu estou vendo bem Estou torcendo Para o Santana Estou torcendo Para o Kenny Braga Voltar e tal E torço Para mim também O negócio é o seguinte Tem muita gente Agora na feira do livro Eu dei bastante autógrafo E tal Eu cheguei a botar O Gelol no braço De tanto autógrafo Que eu dei e tal Mas o negócio é o seguinte Tudo bonitinho Dentro do vidrinho Muita gente pergunta Para mim Farid O seguinte O Lauro O porquê dessa tua risada Já estão dizendo aqui Que falta um minuto Vou terminar Olha aqui Se eu tenho a minha risada Farid Eu não vou estar dando A risada dos outros Claro E adoro A minha risada Muitas vezes Eu estou dormindo Gente Vou confessar para vocês Eu acordo Com vontade Da minha risada Aí eu acordei Também que é risada E sigo dormindo Quer dizer É brincadeira Brincadeiraço Muito bom André Damasceno Grande André Damasceno Tu sabe que na televisão O tempo passa É tudo muito rápido Contatos para shows André Contato para shows É barbaio Hoje em dia Não se dá telefone Que o nego não anota Então é www.andredamaceno Tudo junto Com sc .com.br Entrou no site Contato Show Empresa Clube Eu brinco o seguinte Farid Os empresários Nessa crise Estão precisando rir E eu estou precisando Pagar minhas contas Me contrate Não, porque fora da risada Hoje em dia não dá Não tem Mas não tem gente Por aqui Nós temos que enfrentar Enfrentar a crise Com bom humor Eu já botei lá no meu site Da importância do riso Eu falo no show É quase um show palestra Que eu dou A importância do dia a dia Do riso e tal E está bem para o Corinthians Para o Lula e tal Mas vai ficar bem para o Brasil Se Deus quiser Está certo Obrigado André Bem-vindo aqui a TVE E depois até Se me chamar Eu venho antes De fevereiro Para nós fazer de novo Para chamar para o teatro lá Está combinado então Está combinado Vem no programa No TVE Esportes São sábados também Maravilha Maravilha Está bom André Damasceno Humorista Um dos mais solicitados E requisitados Quer contratar o André www.andredamaceno Tudojunto .com.br Obrigado gente Sol com períodos De céu nublado Na região da campanha A máxima chega Aos 31 graus Em Bagé Pelotas tem termômetros Na marca dos 30 Nesta tarde E variação de nebulosidade Poucas nuvens Em Rio Grande A máxima atinge Os 28 graus Em primeiro lugar Teles analismo Reportagem geral Angélica Coronel Couto TVE Rio Grande do Sul Quando faltam 15 para as 3 da manhã Um ônibus aponta O desembarque é silencioso Depois de uma viagem De mais de 4 mil quilômetros Um ano para não ser esquecido O olímpico está fechado Em silêncio Vamos falar de política Aqui no canal aberto Desde o início desta manhã A região Em volta da Assembleia Legislativa Na capital gaúcha Está bloqueada Pela Brigada Militar O motivo desta operação É a sessão extraordinária Do parlamento gaúcho Que deve analisar Projetos polêmicos Enviados pelo executivo Na semana passada Pela segunda vez no ano A Assembleia amanheceu fechada Com policiamento Da Brigada Militar E cercada por manifestantes O motivo é o conjunto De medidas enviadas Pelo governo estadual Para serem votadas Em convocação extraordinária Com a Assembleia fechada A negociação está acontecendo Assim Representantes dos movimentos Dos servidores públicos Atacam os carros dos deputados Para poder conversar Sobre os projetos Então eu vou pedir Se tu puderes Usar o bom senso Falar com o deputado Bruno Nós só queremos Conversar com os deputados Claro Nem que seja uma comissão Para poder fazer isso Esperamos que tu Contar contigo É o mínimo Que a democracia Exige Acho que uma comissão É absolutamente normal O deputado Edson Vai entender Portanto se alentar Que a gente está Com Ao longo de De todo esse semestre A gente esteve Com os gabinetes abertos Discutimos Exaustivamente Todos os projetos Principalmente Esse de lei De responsabilidade fiscal Que é um projeto Importante para vocês Muitos De forma Enganada Eu acho que até Por vontade De algumas informações Que se passou Acham que é um problema Que só atinge os servidores E aqui nós queremos dizer Não Não é somente servidores Porque no momento Em que o Estado Não vai mais nomear Não vai mais contratar São os serviços públicos Que ficarão Deficientes Entre os 30 projetos Que devem ser votados Estão O que extingue a licença Prêmio Cria a licença Capacitação Que só pode ser usada Para cursos de aperfeiçoamento O que dispensa O plebiscito Para a venda Ou a extinção Da companhia estadual De silos e armazéns A CESA O que extingue A fundação de esporte Lazer O que autoriza o Estado A incluir no orçamento As despesas Para pagamento Das RPVs O que na prática Aumenta o déficit Das contas E o que permite A venda Da folha de pagamento Dos servidores Para o Banrisul O principal E mais polêmico Projeto do pacote É o que cria A lei de responsabilidade Fiscal estadual O governo Justifica que é preciso Limitar gastos Para equilibrar As finanças do Estado Mas os servidores Dizem que na prática A proposta Congela salários E prejudica O funcionamento Dos serviços públicos O projeto Proíbe O aumento De gastos Acima da arrecadação Do que for Arrecadado a mais 75% Devem ir Para investimentos E 25% Para salários E passar Esse projeto Ele ingesta Todo o Estado Do Rio Grande do Sul O funcionalismo E principalmente O povo gaúcho Que corta o custeio Também Não deixa Também ter reajustes Até a 2018 Líderes Da oposição Criticaram A convocação Extraordinária E o conteúdo Dos projetos A bancada Do PDT Vai apresentar Emendas Para alterar O projeto Da lei De responsabilidade Estadual Eu como líder Em nome da bancada Do PDT A posição unânime Da nossa bancada Dos sete deputados De que esse projeto Ele precisa ser alterado Em três pontos Nós precisamos garantir Que os servidores Possam ter pelo menos A possibilidade De reposição Inflacionária Isso tem que estar Previsto ali no texto Tem que prever também A possibilidade De reposição De pessoal Para as áreas Essenciais Quais são elas Educação Segurança E saúde E também Tem que garantir O pagamento Da tabela Da segurança Pública Dos aumentos Que foram concedidos No ano passado E que foram conquistados De forma legítima E aprovados Por unanimidade Pela Assembleia Legislativa Movimentos sociais Prometem denunciar Para a organização Internacional do trabalho O projeto Que reduz A quantidade De servidores Cedidos Para a participação Em sindicatos E federações Bom, agora mudamos Um pouco de assunto Chegou a hora De falarmos De artes visuais Aqui no Canal Aberto Em 2011 Lena Kurtz Boa tarde Boa tarde Maravilhantes E também São 41 As peças Que estão lá Expostas Entre pinturas Desenhos Esculturas E nove trajes Inclusive Que retratam O próprio artista Em diferentes situações Na celebração Então Do aniversário dele Ele pode aparecer Como nadador Nas telas Enfim No trabalho Como garçom Como menino Como palhaço E até como mulher E nessa seleção De imagens Que vocês estão vendo Aí no vídeo Há algumas Desta exposição E algumas De outras mostras A intenção É mostrar A irreverência E a ironia Que são o ponto Forte do estilo Do artista Somadas a representações Dos luxos Dos requintes Enfim Dos prazeres A vida E também Há uma técnica Impecável Essa técnica Do Juarez Machado Ela é tão impecável Que ele trabalha Vestido a rigor Com camisas Coletes E sapatos Exclusivos Que ele manda fazer Nada de macacão Suge de tinta Nada disso Aliás Quem já viveu Um pouquinho mais Lembra que o Juarez Machado Fez o nome dele Com uma participação Semanal Que ele fazia Na TV Globo Nos primeiros anos Do Fantástico Num quadro de mímica Que era puro nonsense Com ele mesmo Sendo personagem Sempre muito bem vestido Inclusive de casaca Algumas dessas casacas Estão na exposição Sua Sandis Que encerra em Porto Alegre A turnê Que se iniciou em Paris Onde o Juarez Mora há algumas décadas E já passou aqui no Brasil Por Brasília Fortaleza Florianópolis E Joinville Que é a terra natal Do Juarez Onde tudo começou Quando ele conseguiu Um emprego Como ilustrador De embalagens De remédios Nos laboratórios Catarinenses Na década de 50 E a partir daí Ganhou o mundo Com a sua arte Arte que a gente pode ver Até o dia 28 de fevereiro Na exposição No Margs Era isso então Final de ano Bom ano novo Para todos E na semana que vem Ano novo Eu estou aí Até lá Tchau 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 Esta época de final de ano É um período É um período de renovação É um período de renovação É um período de renovação Porque é uma comunidade terapêutica masculina O que me trouxe para cá Para pedir uma internação Para pedir uma internação Eu nunca usei o crack Mas a cocaína Ela devastou totalmente Com a minha família Ela devastou comigo Cocaína, maconha, cola Eu acho que não existe Uma droga que Que seja Que faça pouco efeito Qualquer droga Ela faz um efeito Desgraçado Uma vez um irmão meu Me falou aqui dentro Que para a gente Se livrar da droga A gente tem que virar careta Quantos anos Tu viu que tu estava Perdido nela também Cara A droga entrou Na minha vida Quando eu tinha 14 anos Eu trabalhava de entregador No restaurante E antes de sair Para fazer as entregas Eu cheirava Eu cheirava uma cocaína Aí fazia as entregas na rua Aí depois parei com a cocaína E foi onde Foi onde eu comecei A usar o crack Aí sim O que eu demorei 10 anos Para adquirir Eu perdi Dentro de meio ano Eu perdi Para a droga Eu não volto mais Vou me esforçar bastante É difícil É difícil A droga Para mim Representa Representa O fim do mundo É desgraça Me prejudiquei muito Esse me levou Me levou até a prisão Cometi crimes Cometi crimes Fui preso O futuro que eu quero hoje É o futuro que eu acho Que toda mãe sonha Hoje eu pretendo estudar Pretendo ajudar a casa Da maneira que foi possível Porque o que eu não me devolveu A minha vida Então ajudar a casa O que muda aí Toda vez que tu sai daqui Muda uma visão De vida Tchau Alisson Amanhã eu estou aí Fica com Deus E o canal aberto Vai ficando por aqui Amanhã nós vamos Repercutir um pouco mais Sobre o pacote Do governo do estado Vamos ver também Como é que foi a visita De estudantes universitários De Santa Maria Que conheceram a realidade De jovens infratores Da região Uma boa tarde Até amanhã Boa tarde Até amanhã Tchau 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 Tchau